Boa tarde pessoal, boa tarde, são 13 horas e 43 minutos, BR 153, estado de Goiás, chegando próximo a Itumbiara, está chovendo, temperatura 21 graus, estamos indo para casa, férias, segunda-feira estarei de férias, o Júlio, meu amado, mandou descer vazio, direto para a matriz Curitiba, São José dos Pinhais, não vou precisar carregar, estou descendo diretão, vou parar lá em Curitiba, segunda-feira estou de férias, galera, só dar um alerta para vocês, domingo eu vou estar no programa da Eliana, já está confirmado, já recebi as passagens de avião por e-mail, e vou sair de Curitiba às 18 horas, no aeroporto Afonso Pena, e chegaria em São Paulo às 17, às 19 horas e 40 minutos, pela Gol, no aeroporto de Congonhas, ficaria em um hotel, pela despesa paga pelo SBT, no hotel na Rua Augusta, em São Paulo mesmo, a noite de sábado para domingo, e domingo, uma van levará eu e outros participantes ao programa da Eliana ao vivo. E aí, eu vou falar a verdade, não tinha assim, nenhum tesão de ir lá nesse negócio aí, sinceramente, não. Uma que não vão me dar nada, não vai perder nada, só vai divulgar meu canal e tal, agora, é mais por vocês mesmo, vai lá, todo mundo, sempre dizem que eu fosse lá, aparecer, alguma coisa, mas, é, só por isso, agora, não, não, não é por querer aparecer lá, que eu estou indo, mas vou estar lá, já está confirmado, já fui, já me, a Gabriela já me enviou a passagem de avião, galera, eu quero arrebentar da audiência, que se essa audiência ficar boa no programa lá, você sabe, né, que daí a coisa fica boa pro meu lado também, né. Então, domingo, no SBT, no programa da Eliana, lá onde aparece aquele vídeo do YouTube e tal, vai aparecer eu lá, vai aparecer o meu vídeo lá, não sei se ela vai botar aquele vídeo das abelhas, ou do Kung Fu lá, da cerca, é, vai aparecer lá, como os melhores da vida que tem, e vai ter uma votação lá, pelo público, por vocês e tal, e, quem quiser prestigiar e dar audiência ao programa, automaticamente vai dar audiência pra mim, não vou lá representar nada, não vou falar de, de, nenhum tipo de, de coisa que fuja do assunto, é, simplesmente, é, o vídeo em si, não tem como, né, é uma coisa muito fechada ali, é tudo do jeito que eles querem, e, mas vou lá, eu, nunca, 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 viajei de avião, eu vou lá dessa vez, eu vou experimentar esse trem, eu ver se vai dar certo, rapaz, não sei, rapaz, mas vamos lá, vamos ver, domingo lá no programa da Eliana, então, tô indo direto pra casa, vou tocar aí até o Vila hoje, evidente, daí, vou parar, amanhã eu emendo o restante, talvez amanhã, de tarde, a noitinha, eu já esteja em Curitiba, e vou, arrumar minhas coisas e tal, fazer a, a entrega do caminhão, porque eu vou entrar de férias, o caminhão, o automotorista, evidente, pega, e eu quero, quero pedir pra vocês lá, que vão lá assistir e tal, o programa, pra dar audiência lá, se der audiência, fica bom pra todo mundo, né, pra mim fica melhor ainda, porque daí eu vou estar no, vou divulgar meu canal, vou divulgar o, o diário de bordo da televisão em vídeo nacional, e se der ibope, é óbvio que vai dar, vocês vão participar, são muita gente, são milhares de pessoas, aí vai ficar bonito, hein, valeu galera, até depois, vamos seguir o caminho aí, vou parar lá no, tamo chegando aqui em Dubiara, parar no Poço Curatão, abastecer, e virar um risco aí, valeu galera, tudo de bom, domingão, lá no programa da Eliana, hein, tô descendo o vazio, hein, pra casa, são os espiais.